Gêmeos, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você terá que se fazer algumas perguntas e ser flexível para atender aos seus desejos e materializá-los, o cansaço que você sente é devido a falta de movimento, você está sedentário há muito tempo ou sua atividade é irregular, você faz bem em confiar em seus instintos hoje, suas intenções estão corretas, variações excessivas em seu ritmo de vida o deixam louco, acalme-se e admita que está se desgastando, você não perderá tempo com diferenças superficiais e as pessoas gostarão de você por isso, é uma receita para o sucesso, você está usando sua energia de forma construtiva, mas reserve um tempo para relaxar e manter as coisas em equilíbrio, humor, hoje a sorte não vai te deixar, é um bom momento para transformar algumas facetas da vida cotidiana, seria sensato evitar tomar partido das histórias que estão sendo contadas sobre você, observe, mas não julgue, sua abordagem de tentativa e erro, embora discreta, tende a não cair bem com as pessoas ao seu redor, coloque um exemplo, amor, seu nervosismo o leva a atacar de uma forma muito abrupta que pode machucar seu parceiro, canalize suas emoções em outras direções que não o façam para cometer erros, você está em um duelo verbal com seu parceiro, é melhor você ter cuidado com o que diz, será muito difícil para você se abrir emocionalmente, mas não se proteja sem motivo, a maneira como seu parceiro age revelará alguns aspectos incomuns de sua personalidade, saiba mais conversando, no privado, afaste seus medos, dinheiro, você você insistirá em investigar os problemas não resolvidos até o final e especificar os detalhes importantes, o ar deve estar limpo, isso permitirá que você recomece com uma base muito melhor para seus projetos, você terá que se esforçar para manter o foco nas coisas urgentes que surgem hoje, as coisas definitivamente irão muito rápido, trabalho, há assuntos que requerem administração urgente, não deixe passar em branco e aja de acordo com a sua ordem de prioridade, seu fluxo de atividades será mais fácil de gerenciar, especialmente se você encontrar pessoas que possam apoiá-lo, não hesite em delegar algumas responsabilidades e não deixe que outra pessoa se intrometa em você, tenha um bom dia gêmeos, até amanhã 8h